Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado ao Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no dólar. Você que é inscrito aí no canal, pegue lá o material gratuito lá na descrição aqui. E que você que não é inscrito e está chegando agora, se inscreva-se no canal aí para participar e assistir os vídeos na playlist. Os vídeos são exclusivamente para inscritos. Alguns vídeos vão aparecer só para os inscritos, os vídeos principais na playlist aí. Então inscreva-se aí no canal, já compartilha, deixa o like e assista o nosso Rotina do Trader. E vamos todos os dias aí aprender um pouco mais a ficar consistente e se desenvolver aí no mercado. É uma luta diária, né? Para quem está chegando agora, é uma luta diária de disciplina, de autocontrole. Luta contra a sua impulsividade, contra a sua ganância. Então aproveite que vocês estão começando o mês para se, mais uma vez, tentar se planejar, esquecer o que já passou e tentar olhar daqui para frente. Você que já tentou, de qualquer forma, fazer o mercado ser uma coisa legal para você, e você fez de qualquer jeito, esquece que já passou. Se você ficar remoendo perdas, você não consegue evoluir. A maioria das pessoas ficam correndo atrás das perdas. Perde muito rápido e na hora de recuperar, quer recuperar na mesma velocidade. Se você não conseguiu ganhar dinheiro bem rápido, qual que é a lógica de você conseguir recuperar esse dinheiro da forma rápida? Pode ser que você consiga, da mesma sorte que você teve, quando você perdeu, você pode ter sorte de ganhar. Ou você pode dobrar e triplicar as suas perdas. Na maioria das vezes, as pessoas cometem os mesmos erros, reiteradas vezes, uma atrás da outra, e repete no outro dia a mesma coisa. Não assume os riscos da forma correta, alavanca demais a conta. E se você cortar isso aí no início, esse negócio fica bem legal para vocês. Para quem está chegando do zero, para quem já chega com o dinheiro, da forma correta, vai lá direto para o EAD, vai no EAD B3, os links na descrição. É só entrar no nosso site, lá, www.shaketrades.com.br. Muita gente iniciante se inscrevendo aí para o Presencial São Paulo. Então, eu vou dar uma pegada no Presencial São Paulo agora, em novembro, para quem já está se inscrevendo agora. Depois não sobra vagas e a gente está tentando arrumar um lugar maior. Vou dar uma pegada bem legal do zero para o iniciante, um negócio completo para o iniciante, bem legal. Com estratégias bem eficientes para vocês que estão chegando no mercado, para aproveitar esse momento interessante que a gente vai ter. Lá por novembro, a gente vai ter uns momentos interessantes no mercado. Um momento de você se alavancar financeiramente. Então, você tem que estar preparado para pegar tudo isso aí. Então, vamos estudar. Vou deixar disponível esses materiais aí para vocês. Então, pega na descrição, entra no nosso grupo de estudos. Se você quiser entrar no EAD, entra no EAD aí. Tem uns EADs B3. Eu tenho também o EAD Forex. Se você não tem tempo durante o dia, parte lá para o Forex, abre suas contas e vamos estudar. Para abrir conta, os corretores, está tudo aí também. Fácil. Fácil para você seguir um caminho já que... Para você não ficar perdendo tempo correndo de um lado para o outro, já deixo tudo aí na descrição aí para vocês, tá bom? É para facilitar mesmo, tá bom, pessoal? Aí você consegue se desenvolver mais rápido. Você não precisa ficar fazendo tantas perguntas, tantas dúvidas. Inclusive, perguntas... Iniciante perguntando para iniciante, se enrolando todo. O que eu mais percebo é que o iniciante perde tempo conversando com o iniciante que sabe menos que ele. Ou ouvindo suposições de iniciante que nunca fez nada. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, que muita gente se quebrou por causa disso aí. E depois de um tempo de perder bastante dinheiro, começa a achar o caminho. Então, evita tomar essas decisões equivocadas que fazem você perder tempo e perder dinheiro. Tá bom? Então, vamos começar aqui com o mini índice. O que a gente vai ter aqui para o mini índice para amanhã? Começando aqui com o mini índice. O mercado aqui está em um topinho, né? Ele chegou em um topo novamente. Ele pode trabalhar nessa região aqui, ó. Ele pode subir de novo nessa região aqui. Trabalhar nessa região. Ele pode abrir, né? Guepado, inclusive. Abrir guepado, inclusive, nesses pontos, né? Testar um pouco aqui, né? Trabalhar aqui, voltar aqui. Inclusive, voltar direto aqui, mais ou menos, até essa região aqui, ó. Trabalhar um pouco aqui, ó. Pode fazer mais ou menos esse movimento. Ele pode vir nesse ponto aqui e, novamente, voltar aqui e buscar uma alta. Continuar uma tendência de alta. Pode fazer isso aqui. Pode ficar um bom tempo trabalhando aqui, mais um pouco ainda. Pode voltar nesse fundo. E é isso que a gente está esperando. Esse mercado se decidir. Na consolidação. Ou se ele volta mais uma vez, dá a última puxada forte de alta aqui. Se ele dá a última puxada forte de alta para depois poder, às vezes, voltar mais uma vez, buscar esse ponto e buscar alta ou perder esse ponto e cair. Isso a longo, mais a longo prazo, pessoal do Swing Trade. É um ponto até difícil para o Swing Trade também, a galera do Swing Trade, né? A galera está comprada aqui nesse ponto aqui, no R$99,800. Então, a gente vai esperar as confirmações, pessoal do Swing Trade, no R$102,950. Se a gente continua aí, ele pode fazer um repico ou romper e continuar. Vamos dar uma olhada no dólar agora. Quem quiser entrar no EAD, ShakeTrades, é só entrar aqui no ShakeTrades.com.br Acessar aqui o EADB3. É só acessar aqui o EADB3. Você consegue acompanhar com a gente a nossa sala todos os dias. Eu disponibilizo 100 vídeos ali para quem está chegando novo, e vou auxiliar vocês a acompanhar as aulas diárias. E junto com todo mundo ali, com a galera toda. É mensal, tá? É mensal. Então, você vai ficar o mês que você quiser ali, tá bom? E espero sempre que vocês estão chegando novos aí, se desenvolvam bem, como as pessoas que estão fechando esses meses aqui positivos, outros pararam de perder e começaram a virar para o lado positivo. E já estão aproveitando e vão aproveitar esse próximo mês, um mês já com mais clareza de ideias, clareza na hora de tomar as decisões do mercado. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no dólar. Ah, presencial. Presencial de São Paulo. Quem escrever também é no site. Só correr lá, está no site. O último treinamento online. E o presencial estão todos no site. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no dólar para finalizar aqui. No dólar aqui, pessoal, a seguinte situação. A gente pode ter o preço abrindo e seguindo um pouco aqui. Pode vir fazer correções ou seguir ainda um pouco mais aqui. Fazer correções só mais nesse ponto aqui. Ainda continuar caindo. Ele pode seguir em uma tendência de baixa aqui. Às vezes, ele segue em uma tendência de baixa. Ou, ele pode abrir aqui, ó. Abrir testando aqui novamente. E fica, né? Fica meio de lado até. Às vezes, vou começar a buscar uma queda. Ele pode até fazer o contrário aqui. Lateralizar aqui, né? Buscar aqui. Buscar aqui. Pode buscar abaixo. E andar lateral aqui mais um pouco, né? Ou buscar fazer correção aqui. Então, a gente está nesse... Para esperar essa decisão nesse ponto. Esse ponto é um pouco difícil mesmo, né? Porque a partir desse ponto, a gente está buscando um movimento de alta. E, a partir desse ponto, a gente busca a baixa e o possível rompimento com continuidade. Só que a gente tem a correção dos movimentos aqui, onde ele pode reverter de novo para alta. Tá? Por isso que a dificuldade nesses pontos, você encontra dificuldade nesses pontos aqui. Mas, a gente está junto aí no EAD, acompanhando e pegando as melhores oportunidades. Tá bom, pessoal? Valeu. Uma excelente semana para todos aí. Bom começo de semana para todo mundo. Tamo junto e até lá. Vamos pôr AD junto e a gente acompanha amanhã junto lá. Valeu. Um abraço e até a próxima.